Quando a família se reunia em volta do rádio, eu tava lá. Quando se reunia em volta da TV, eu também tava lá. Nas cinco vezes que o Brasil foi campeão, eu tava lá. Quando a internet aproximou as pessoas, ah, é claro que eu também tava lá. E ainda vou estar por muito mais tempo. A Imoré. Há 95 anos, fazendo o biscoito mais gostoso e amado de Minas. Tchau.